Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nossa encaixou Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Você nem precisa preocupar, amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor que eu nunca vi, enfim chegou Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Só preciso de você, só você E dando aquela sentada Seu bumbum me faz querer, sem querer Querendo te ver pelada Vai, 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 vai Te ver pelada